Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar aqui como se faz o molho pesto e também uma outra receitinha que eu fiz na cliente A gente vai usar manjericão, azeite, castanha, queijo ralado, zeste de limão, dente de alho, tá bom? Eu vou começar, gente, triturando a nossa castanha Pode usar também pinoli ou nozes, o que vocês preferirem Depois que tritura a castanha, eu vou entrar com as folhas de manjericão, tá? Com os dentes de alho, isso é a gosto, mas eu vou deixar a receitinha na descrição do vídeo O queijo ralado, o azeite, vamos triturar, tá? O zeste de limão e o azeite Vamos bater isso até ficar tudo homogêneo Ah, gente, e a dica é você usar uma pedra de gelo, tá? Porque a pedra de gelo ajuda a não oxidar aqui o nosso molho pra ele não escurecer E agora é só bater pra misturar tudo E aqui o nosso molho já no potinho, coloquei mais azeite e pronto pro consumo Pessoal, neste vídeo, eu estou naquela casa da cliente de quinta-feira Eu fiz, como ela esqueceu de comprar o queijo ralado, eu coloquei depois o queijo ralado e misturei na mão Olha, mas eu só tô mostrando isso aqui pra vocês, pra vocês saberem que tem como ficar E gente, ficou uma delícia isso daqui Vou mostrar agora eu temperando a massa Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse pesto Esse molho é a base de manjericão, azeite, castanha ou nozes, tá? Espero que tenham gostado e continue curtindo Tchau, tchau